A Bobcat que inventou o segmento de minicarregadeiras compactas há 65 anos atrás, desde lá nós somos líderes absolutos do mercado. O mercado de máquinas compactas vem crescendo no mundo inteiro e no Brasil não é diferente, porque ela atende em qualquer tipo de operação, regiões de confinamento, regiões de construção civil, pecuária, indústria, região portuária e a gente vem cada vez inovando e trazendo mais novidades para o Brasil. A Bobcat desenvolveu o mercado de mini máquinas do mundo e fez a tendência, nós criamos tudo o que tem de tendência de mini máquinas. Então nós temos uma linha completa de minicarregadeiras, mini escavadeiras, manipuladores telescópicos, a reta escavadeira que é desenvolvida por mercado nacional, uma máquina robusta, forte, confiável e a Bobcat trouxe para a feira esse ano uma loja oficial de produtos Bobcat e uma área instagramável para você poder participar do Instagram e estar entrando na mídia digital e estar concorrendo a vários prêmios. E é muito legal também que o consumidor também tenha essa identidade e gosta da marca, né? Sim, sim. Para a gente é um orgulho ter o produto Bobcat e usar como grife. E nada mais justo do que a pessoa que tem na frota dela um número grande de implementos poder ter também as roupas e os produtos para poder ter na sua grife. É muito legal saber que a gente está todo ano presente na AgriShow porque o mercado agrícola para a gente, do agronegócio, é o que movimenta o nosso país. E pessoal, lembrando vocês, mais de 100 tipos de ferramentas para colocar nos nossos equipamentos que a gente fabrica. Isso é legal também, essa parte de troca de acessórios, de ferramentas, né? Que ajudam e é a rapidez com que isso é feito. Inclusive a gente acabou de ver aqui, né? Sim. Cada máquina nossa se torna uma multi-ferramenta na operação, dando uma vantagem para o dono da máquina e fazendo com que ele tenha uma rentabilidade e uma diversidade de operação fantástica. Hoje no Brasil, a Bobcat também é líder absoluto em pavimentação. Hoje, toda vez que você vê uma frente de pavimentação, você vai ver uma Bobcat fresando e varrendo. Maravilha! Isso é realmente liderar o mercado, trazer inovação, praticidade e com certeza aqui na AgriShow também facilidade de pagamento na compra do seu produto. Com certeza! Sempre a Bobcat vem com preços especiais e com condições especiais para vocês. Maravilha! Sucesso total! Boa feira para vocês e até o ano que vem! Muito obrigado! É um prazer estar esse ano de novo com vocês. Obrigado! Obrigado!